E o interior do roupeiro é esse, a gente poderia fazer também de madeira, se eu vou tiver as medidas todas, faz o desenho, é o primeiro passo, igual eu falei, com os desenhos você vai orientando as madeiras que você quer, você pode comprar elas aí nessas grandes superfícies, grande parte delas faz o corte, tem um número X de corte, após esse é pago, e se você tiver a forma de transportar aquilo e cortar em casa também, ótimo, você pode comprar a placa e cortar em casa, se não poderia também ser feito de madeira, fica também um espetáculo, se você for trabalhar com madeiras cruas, madeiras sem revestimento, de milenina, sem essa coisa toda, que você tem que vernizar posteriormente, um exemplo é o pinho, muito utilizado, barato e tem a sua resistência, você pode utilizar dessa forma cru, aplicar um verniz básico de proteção, aplicar uma cor e pronto, cortando aquilo fica também, vamos esperar rápido.